Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem finalmente com o último confronto de segunda rodada entre os jogadores O jogador europeu chamado de Madrid contra o búlgaro chamado de Vicky Winchester numa melhor de 5 games A última disputa buscando a vaga nas oitavas de final do torneio chamado de Masters of Arena 5 Joga de espanhóis, o jogador chamado de Vicky Winchester contra o seu desafiante com a civilização dos italianos Civilização de pólvora e cavalos dos espanhóis, os conquistadores contra o arqueiro genovesse da civilização dos italianos Galera, vamos conferir qual jogador que leva a melhor O player Vicky Winchester é um jogador que sempre participa dos torneios Ele tem um ranking médio mais ou menos de 2.000, 2.100 RM, 1 vs 1 pela vôvilha Ele não é muito visto na versão HD do mesmo, já que alguns poucos top players jogam na versão da Steam Vamos analisar pessoal qual que vai ser a build order A pedra para ele estar ali na frontal, a relíquia, as duas na lateral direita e três na lateral esquerda ali Para confrontar galera, o mapa do outro gold principal para trás O seu adversário tem um gold e pedra para trás e o gold principal na frente Duas civilizações excelentes para o mapa de arena A gente vai analisando então, a partir das próximas etapas, o fechamento nas oitavas de final Oitavas de final e quartas de final acontecem numa melhor de 5 Semifinal 7 e a finalíssima numa melhor de 9 games Assim como foi no Rei do Deserto, onde o próprio The Viper na final detonou o seu desafiante O chamado Delivery na edição do mapa de Arábia Agora a gente vai analisar quem é que é o cara, o mestre do mapa de arena Lembrando que o último vencedor do torneio Masters of Arena 4 O Ed já ficou na segunda rodada, foi eliminado de maneira precoce Assim como o Terror também, que são os caras que mais jogam, mais dominam Mas foram surpreendidos galera, por seus desafios que jogaram Hoje foi Paris refinado Vamos analisando, ele já vai começar com a marca de pedra ali O player da civilização dos espanhóis E me parece que vai ali pessoal com o pacto da eco para fazer Tower Rush Vamos analisar, me parece que ele vai a técnica de rush O player da civilização dos espanhóis Ele vai puxar, pegar pedra, vai fazer também arqueiros A gente vai analisar pessoal ali o ataque do Vicky Vichester Ele vai aproveitar todo o esquema de bonificação para a civilização dos espanhóis De pegar pedra mais rápido e pegar na verdade e erguer construções 30% mais rápido Ele vai soltar galera, o TP, o Tower Rush, o Tower Punch como eles se chamam no inglês Para a era feudal no mapa de arena Lembrando que no mapa de arena 900 de HP é o muro na era feudal Ele só sobe para 1800 a partir da próxima era galera Não adianta o seu adversário vir se protegendo lá com o palissade Vai soltando como a gente confere ali Torre, o player chamado de Vicky Vichester Ele faz uma arquearia para puxar arqueiros para evitar que os mesmos façam ali uma defesa Para fazer novos muros Então os arqueiros é para pegar os rios Agora ele começa a pegar pedra ali pessoal para complementar o seu ataque Seu adversário já começa a soltar uma torre defensiva no campo de construções Vamos analisando agora como é que o jogador adversário vai trabalhar a defesa no campo ali estratégico Já vai tentando contornar Falta ainda pegar ali a pedra para fechar uma segunda torre O jogador chamado de Vicky Vichester Ele já começa a soltar ali uma segunda torre Ele já faz o domínio como a gente confere do gol do principal do seu adversário Vai ali agora tendo cuidado, soltando um gate lateral Vai se defendendo ali já frontal O Modri dá aquela outra torre Então os caras agora soltam a torre ali Vocês podem conferir Ele deixa dois rios justamente ali para pressionar torre contra a torre Então essa é a sacada ali Você soltar ali além da parte de arquearia E vai soltando os arqueiros para combater torres frontais É difícil mais o seu adversário O chamado de Modri se defende galera ali de forma muito aguerrida Tem que ter cuidado ali agora na reconstrução da sua torre O seu adversário ali agora vai partindo para os views ali na tentativa externa de controlar Tem que ter cuidado Geralmente você vai fazer Black Smith para acelerar mais um de alcance ali da sua torre Fazendo o ataque dos arqueiros Aqui a gente vai cumprindo agora a dificuldade Mas o Modri conseguiu ali segurar bem Vamos conferir como é que está a economia Ele já vai quase clicando para a era seguinte Chamada de Castle Age O player dos italianos Olha ali a ousadia de subir mais uma torre Vários arqueiros ali pessoal para cima do jogador adversário A gente vai vendo ali agora 3 views paralisados ali 4 na parte de frutas ali Ouve que Bichessa tem que voltar eles para trabalhar Ele vai tentando ali compactar sua eco Faz mais uma torre defensiva ali O jogador chamado de Modri Continua soltando os arqueiros Lembrando que espanhóis não tem o cross Ele fica somente no arqueiro básico Que é na sua parte de unidades militares Vai por enquanto se organizando Ele pode tentar na segunda etapa fazer os conquistadores espanhóis Na era Castle Age Ele vai tentando soltar o que pode lá Pegando o view do seu oponente no mapa de arena Por enquanto o Modri vai agora buscar logicamente Ele fazer a sua defesa com o castelo Ou com o Nagro de cerco ali Já na era Castle Age Ele vai já tendo que acelerar a sua segunda era O jogador chamado de Vick Vichetti Tem que acelerar Seu adversário agora tem a capacidade ali Na era Castle Age Fez um tempo de 19 Se organizou ali pessoal E conseguiu se defender Só que agora ele tem que ter um problema Ele tem que recuperar o seu gold principal Um segundo gold ali pra lateral esquerda Ele tem ainda o acesso lá em cima Na sua parte de gold Ele já vai ali fazendo mosteiro Mais workshop Pra subir A tecnologia Dos Padres Pessoal Ele vai agora tendo ali um cuidado Arqueiros ali Que começam a fazer exploração do mapa Nas laterais O jogador Chamado de Vick Vichetti Vamos analisando como é que ele vai dar sequência Da sua tática Contra o jogador Dos italianos Chamado de Maldore Ali a gente vai vendo agora A dificuldade Pra cuidar Daquela torre ali externa É a única torre ali ainda Pra resolver a sua vida O jogador ali Adversário Ele tem um cuidado ali De começar a quebrar As construções do seu adversário Vamos analisar como é que ele vai trabalhar Galera Ele continua ali soltando agora Mais unidades Nenhuma movimentação ainda maior Ele vai fazer Logicamente um castelo Ele vai colocando Vários rios ali Na parte De coleta de pedra Ele tem agora um cuidado ali Agora na questão de reconstrução Pra evitar ali Que seu adversário consiga avançar O player dos italianos Faz ali a defesa Organizada Contra O player dos italianos Vamos conferir agora Castel Age 23 Pra cima Do seu adversário Ele deve subir o castelo Vamos analisar Aqui ele vai agora Com dois mosteiros ali Pra fazer galera O confronto Com o Redemption Ele vai fazer A tecnologia De redenção Ele vai subir ali Pra fazer Ele já vai upando Redenção aqui Pra fazer O Monkey Rush Dos italianos Ele faz ali Uma jogada Mas Olhem só o perigo Só que seu adversário Conseguiu ali fazer A leitura de jogo O castelo Agora olha o problema Pessoal Ali Para o jogador Chamado De Vicky Vichester Seu adversário Ele conseguiu Olhem só A ousadia Já começa a meter muro Ali pra controlar O castelo Não vai Vai tentar Obrigar A deletar o castelo Ali O seu adversário Pessoal Olhem só ali A jogada A tentativa De todo jeito De subir o castelo Ali por parte Do jogador Chamado Vicky Vichester Olhem só ali Aquele vio Ainda E faz ali A função De erguer o castelo Ele tá ali Camuflado O player dos italianos Não tá vendo Vamos analisar ali Agora aquele castelo Heróico Agora vai ali Pra quebrar pau Não tem jeito Olha ali Agora a tentativa Do Vicky Vichester Murando totalmente Ali as construções Dos italianos Só que não tem Galera Murou perfeitamente Ali o castelo Do seu oponente O jogador Chamado De Modri Vamos analisar Como é que o Vicky Vichester Ele deve tá buscando pedra Pra fazer um segundo castelo É isso que ele vai fazer Buscar um castelo Na lateral Desse primeiro Pra tentar aproveitar O segundo Galera Então agora ele vai Fazendo ali O confronto O Modri Foi aguerrido Mas Vamos conferir A pop do Modri 58 Tem ali Uma economia Um pouco melhorada Ainda mais O Vicky Vichester Vem agora Com dois castelos Um pra recuperar O outro Vamos recuperar Ali o seu castelo Ele vai logicamente Soltar aqui Conquistadores e flechas Pra finalizar Só que ele falta Logicamente Uma economia Mais acentuada Pra cima Do seu oponente Ali pessoal Pra ter vantagem Na partida Vamos analisar Ali agora Os conquistadores Ali Na tentativa De recuperar O segundo castelo O seu oponente Deve Já tá quase clicando E é aqui Onde vai ter o problema O jogador Chamado Do Vicky Vichester Ele vai ter o oponente Na era imperial O Vicky Vichester Tá longe de clicar Falta gold Pra ele Ele foi aguerrido Mas o seu adversário Fez a lição de casa Se defendeu bem Vai agora Explorando ali A coleta Das relíquias Por todo O campo De mapa O jogador Da civilização Dos panhóis Vamos analisando aqui Agora A movimentação Duas relíquias Pra ele Ele tem uma terceira Agora Só que vai ter os centros Pessoal Pra cima Vai ter ali Como a gente confere Ali Inclusive ele tá murando Vai ter trebuchet Pra cima dos dois castelos Vamos analisar Como que o Vicky Vichester Vai lidar Pessoal Com essa dificuldade Ali os piques Buscando as relíquias Ali No cenário Da Partida No mapa da arena São 32 minutos Ele vai catando Cada uma das relíquias Que ele pode Interessante seria Ele recuar Ele tá fazendo exatamente ali Como a gente confere Na sua base Ele vai ter Que lidar agora Contra o jogador Dos italianos No mapa Na era imperial Aqui a gente vai conferindo agora Catando agora Vai ter problema ali Vamos analisar Como que ele vai lidar Pessoal Com essa dificuldade Vai pegando Aproveitando então aqui Pelo menos Todas as relíquias Ele vai coletando Os recursos externos Vai murando Que pode ali Pra tentar Ter vantagem Em algum aspecto Da partida Pra continuar brigando Na era imperial Ele tá tentando agora ali Pressionar Ele vai logicamente Não ter como defender Os seus dois castelos Vai ter que fazer Um castelo mais recuado E brigar Contra o seu adversário Na era imperial Cinco relíquias ali Pra ele É o básico Pessoal Pra tentar recuperar A sua perda De dois castelos Fica Mais ou menos Para ele Vamos analisando ali agora A facilidade Do Modri Para pegar ali Os castelos Uma das jogadas Dos espanhóis Seria soltar Na imperial A unidade De paladino É uma unidade Pesadíssima Só que ele perde Agora uma das relíquias Ali tentando Ter que recuperar Vamos analisar Agora ele vai ali Em busca Do seu gold Tentando o pessoal Recuperar A última relíquia Ele vai pegando Os golds Que ele pode adicionar Por fora Ele vai com uma economia Razo Obviamente boa Pra era imperial Ali Frente ao player Dos italianos Vamos conferir O que o jogador Adversário vai aprontar Ele deve buscar Os condutieiros Ali na parte militar Vai agora avançando Ali os condutieiros Ali na parte da direita Tem algumas conversões E elas são Perdeu ali O seu segundo Monkey O player Chamado De Vic Winchester Vai partindo Para a técnica De Champions O player Da Cor Número 6 Vic Winchester Vamos analisar Que agora ele vai subindo Ele tem que ter cuidado Com sua parte De relíquia Ele não tem ali ainda Também a unidade Como a gente confere De atiradores Ou coisa do gênero Vamos ver se ele fez aqui Universidade Ele não tem universidade Ele vai priorizando O pack A parte de Champions O jogador Da civilização Dos ex-banhóis Muita briga ali Nos seus ups Tentativa de recuperação Sem The Pop A Madrid Tem 130 Tá mais forte Mas o Vic Winchester Tem o domínio Da sua 5 relíquias Se eu fosse o Vic Winchester Faria uma segunda Parte de mosteiro E transferiria as relíquias Pra trás Galera Ali porque Trebuchet aqui por fora Fica muito fácil Derrubar ali Aquele mosteiro Vamos analisar aqui Como que ele vai lidar Contra A unidade dos condutieiros Vão ali Pegar O castelo Fácil Do seu adversário Tá Tentando ali De todo jeito Dificultar Lembrando que A civilização dos espanhóis Não tem a segunda Mangonel Só tem a primeira Básica ali Na sua Questão De Unidades militares Os condutieiros Vão pegando tudo Eles vão Pegando o pessoal Toda a externa Mas o gold E ainda as laterais Permanecem intactas Olha ali a dificuldade Os condutieiros Têm 80 DHP Os champions Têm 70 Só que os condutieiros Têm menos ataque Olha ali os condutieiros Dos italianos Vão fazendo a limpa Pra cima Do jogador Chamado Levy Que bichester Olha a dificuldade Economia desce Vai tendo acesso Às relíquias É que agora tem problema O jogador Dos espanhóis Seu adversário Fez ali uma bela aceleração Vamos analisando ali Os condutieiros Agora fazendo ataque Nos centros Ele vai agora Pra cima Das relíquias Do seu adversário E agora a pessoa Pra tentar definir Esse primeiro game Entre os dois 1x0 Para o jogador Chamado de Maldry Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comentem Deem o like Até a próxima Tchau 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 Tchau